Fala galerinha, eu sou o Léo Soares e sim, eu tô de roupão A minha tia me deu esse roupão, como vocês sabem, semana passada foi o meu aniversário e ela falou Fih, agora eu quero ver você usar esse roupão em um dos vídeos lá no YouTube E aí eu tô pagando, olha só, personalizado Eu fiquei como todo bobo, né? Nunca tinha nem colocado um roupão E como tá frio pra caramba, falei, vou gravar esse vídeo com roupão É o seguinte, hoje a gente vai aprender, já tentei, tá? Na versão do grupo Revelação Tô um pouco, né, com a voz um pouco rouca, final de semana, aproveitei bastante com a família Curti bastante, espero que vocês compreendam Vou colocar aqui o áudio do fundo e a gente vai acompanhar a partitura, tá bom? Então esse daqui não é um vídeo 100% pra galera iniciante Você quer esse vídeo aqui de uma forma simplificada? Comenta aqui embaixo que eu vou fazer esse vídeo e vou fazer também o trilho do amor do Revelação Que eu postei semana passada Revelação sempre excepcional, trazendo músicas simplificadas que ajudam demais Você que tá começando no instrumento Na verdade aqui não é que tá simplificada, é assim, o arranjo é simples Simples e objetivo, sabe? Revelação é revelação, né? Você curte? Comenta aqui embaixo Eu curto muito e acho muito didático Então vou tocar aqui o áudio Vou explicando, vou falando algumas coisas, né? Com vocês aqui, daquela forma que vocês já estão acostumados Só que antes da gente começar Se você não é inscrito no meu canal Se inscreve, ativa o sininho O canal tá chegando a 90 mil inscritos E quando chegar a 90 mil inscritos, teremos o sorteio do cavaquinho do Ferreira Luthier Sorteio 100% gratuito Pra você que quer ter a chance de ter um cavaquinho de Luthier Um cavaquinho bom, um cavaquinho de qualidade Só se inscrever no canal que a gente tá quase atingindo essa meta Quer aprender cavaquinho do zero? Você que não sabe nada? Primeiro link aqui na descrição pra você vir fazer parte do meu curso E aprender cavaquinho comigo Pra você que não sabe nada, nada nada mesmo Mas nunca pegou no instrumento Lá no meu Instagram, arroba músico Leo Soares Você encontra vários depoimentos, feedbacks Dos alunos que estão evoluindo com o curso Que estão aprendendo Só acessar e daí Vamos lá, galera Partitura aqui do lado A música, o tom da música S bemol E vou soltar aqui um pouquinho alguns trechos Pra vocês verem como que tá funcionando isso daí, né? Como que a gente tá tocando essa música Olha só Vou voltar um pouquinho Nessa versão, o Revelação faz um popurri Toca uma música antes, né? A música do vidro Olha só Solinho, né? Si bemol Sol menor 7 Mi bemol com a sétima maior Mi bemol menor 6 Vou pausar aí O que ele fez aí, né? Até essa partezinha Ó, si bemol com a nona Impossível entender Sol menor 7 O que fiz eu já nem sei mais Mi bemol menor com sexta Que é aquele formato do a meio diminuto Sol bemol com a sétima maior Fá com sétima e quarta Ele vai repetir isso aqui, né? E agora dói, ninão Não consigo disfarçar Mi bemol menor Um compasso, ó Aí vai pro compasso 9 Aí de baixo Entendeu? Então o retornelo lá na frente Indica que eu vou voltar Se você não tá familiarizado com a partitura Em breve eu vou lançar um curso Pra você que não sabe nada Pra você que quer aprender partitura do zero, né? Toda vez que paro pra pensar Não consigo Acho que a letra não é essa, né? Mas depois entra aí o dó, dede 9 Com baixo em Mi Depois dó menor Fá com sétima e quarta Inclusive eu acho que é essa assim, ó Eu já tentei te esquecer Só menor Eu já Com o passo 10 Mi bemol com a sétima maior Mi bemol menor 6 Sol bemol com a sétima maior Fá com sétima e quarta Aí depois o si bemol de novo, né? Eu não sei onde foi Aí tem uma crescentezinha No fá com a sétima e quarta Lá, bá, 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 bá Lá, meia diminuto Reset Vou fazer tocando, né? Pra gente ver E vou falando pra vocês aí Aonde eu tô Deixa eu voltar um pouquinho Aumentar um pouquinho a caixinha Aumentar mais um pouquinho Pegar o solo aí Vambora Vambora Só menor 7 Mi bemol 7 Maior Mi bemol menor 6 Só repetindo, né? Primeira linha Gó menor 7 Ré menor 7 Gó, dd9 Gó, dd9 Gó, dd9 Afermada 1, 2, 3, z 1, 2, 3, z Vambora Menor 6 Igual o comecinho, né? Cresceu Bá, 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 bá É 7 Só menor 7 Maior Só menor 7 Dá menor 7 Pega menor 7 Gó, dd9 Baixo e meio Dá menor 7 Começamos Ba, ba, bá, bá 1, 2, 3, z Ba, bá, bá 1, 2, 3, z Boa! Ó o ritornelo Vou dar o bracinho Sem começão Agora só bateram o pai De repente Esquecer Que eu já terei Digo, eu terei Nem ouro Nem de repente Nem eu também Nem desistir Deximar o sol Lá Tanto que eu fazendo É mais triste Deлять Digo, eu não sei onde O que foi Que eu venho Ó 1, 2, 3, z 1, 2 1, 2, 3, z Vambora Vambora Tengo Bá, bá, bá É 5 Bá, bá Bá, bá Bá, bá 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 Então vamos lá galera, quando eu chego na parte, depois da crescente, né? Pá, bá, bá, se eu errei me diz o que é, não dá pra adivinhar Som menor 7 Já não dá mais pra viver, você tem Sem voz, né? Não faz assim, nossa história pode ter Aqui tem uma convençãozinha, né? Um pá, bá, bá Um, dois, três e Um pá, bá, bá Volta bem bem alto com sétima maior No geral, é fácil, não é uma música difícil, é uma música tranquila Se você quer a versão simplificada, comenta aqui embaixo, tá? Eu vou fazer pra vocês, vou deixar a cifra na tela com os acordes do lado Mas eu preciso do seu comentário aqui Hoje não teve live porque minha voz tá muito ruim Mas tem esse vídeo aqui pra vocês, de roupão ainda, personalizado Se você curtiu, deixa o like Se você tá vendo esse vídeo e ficou até aqui Tira um print, faz alguma coisa Faz um vídeo que você tá assistindo no computador E me marca lá no Instagram Arroba músico Leo Soares Que o cavaquinho agradece Valeu, ótima semana pra nós Tchau, tchau